Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez, o professor Éder, que está sempre aí com a gente, né, Davi, Igor, né, que veio contribuir aí também. Bem, eu gosto, de vez em quando, eu gosto de fazer essas reuniões com vocês, né, para que a gente possa discutir o tema um pouco mais em profundidade, né, porque quando eu faço as reuniões da Casa da Pesquisa Operacional, é uma reunião mais aberta, né, é um público mais aberto, e aí, como o público é muito heterogêneo, acaba que a gente não pode, né, se aprofundar tanto, tem que ser no nível adequado para que todo mundo consiga, né, consiga entender a discussão, porque se a gente subir muito o sarrafo, as pessoas não acompanham, alguns não vão acompanhar, e aí foge o propósito, né, se a gente faz uma live, né, faz uma, o pessoal acompanhar para mostrar o que é pior, aí a gente começa a falar um monte de coisa que ninguém entende nada, perde completamente o propósito, né, Então, o nível da discussão tem que ser adequado ao público aí que a gente está trabalhando, né, então, de vez em quando eu gosto de fazer essas reuniõezinhas mais petit comité, né, mais ali para a gente poder discutir um tema mais específico, né. E aí, recentemente, é, então, como eu tenho conversado com vocês, não adianta nós só dominarmos métodos matemáticos, porque tão importante, é, tão importante quanto saber aplicar o método e dominá-lo matematicamente falando, é saber estruturar o problema, é entender o problema, né, eu fui picado por essa mosca lá no ITA, né, lá com a professora Carmen, que é professora aí do Igor também, né, pra mim era o seguinte, pegar uma massa de dados, rodar e ver o resultado, e estamos conversados, né, mas aí a minha vida virou um inferno a partir do momento que eu conheci alguns métodos lá no ITA, né, quer dizer, a nossa vida só piora, né, cara, porque você vai estudando, vai descobrindo outras coisas, e aí você vai ficando desesperado, que não tem perna para aprender tudo, né, e a tua angústia... Mestre, só sei que nada sei. Pois é, é uma angústia infinita, né, e aí eu fui apresentado lá alguns métodos e realmente, assim, eu entendi que a compreensão, a estruturação do problema, ela é tão ou mais importante do que aplicar um determinado método, fazer uma análise matemática do problema, né. É, e aí o Igor, ele... deixa eu ver aqui se eu consigo... o Igor, ele me mandou esse paper aqui, vocês estão vendo o paper? Isso aqui foi o Igor que me mandou, ó. Ainda foi o cheio da anotação. Ainda foi o que tá com as anotações ainda. É, foi o que você me mandou, né. Aí o Igor me mandou esse paper, ó, né, que foi publicado lá no Informes, né, que é um evento lá do... que ocorre lá nos Estados Unidos, né, é um dos maiores eventos do mundo também, né, tem o... tem o Euro, né, e tem o Iphone nos Estados Unidos, né, esse ano estão até os dois acontecendo. bem, e aí o Igor me mandou esse... é como se fosse a nossa revista P.O. aqui no Brasil, né, é a Sobrapo e aí a Sobrapo tem a revista P.O. e aí lá nos Estados Unidos tem o Informes e aí lá tem a revista Operation Research, né, é como se fosse a nossa similar que é a revista P.O. aqui, né, então aí ele me mandou esse paper do Ralf Kine, que é o autor lá do... que criou o método VFT, né, método não... abordagem VFT, né, a professora Carmen não gosta que chame de método, né, então que criou lá o Value of your Cuse of Thinking. Quem não assistiu, tem uma aula do Coronel Marcelo Zavadsky no canal lá da Casa da Pesquisa Operacional. Pô, aquilo não foi uma aula que ele deu, foi um curso zipado em duas horas, né, então tá lá a aula que, quem não sabe o que é o VFT, Value of your Cuse of Thinking, tem lá a aula do Coronel Marcelo Zavadsky, né. E aí, dentro dessa linha de estruturação, o Igor me mandou esse paper do Kine, esse outro autor eu não conheço, não sei se é uma referência na área ou não, nunca tinha lido nada sobre ele, mas o Kine eu já conhecia, né. E aí o título já é, é o que eu falo, o título é a alma do artigo, né, cara. O título bom, ele promove o teu artigo e o título ruim, ele te detona, né. Você vê que o título já é bom, né, ó, criando mais e melhores alternativas para decisões, né, usando objetivos. Então, o título já é instigante, né, criando mais e melhores alternativas, mas teoricamente, assim, a gente, na verdade, a gente não está acostumado com isso, de criar as alternativas. As alternativas são o que são, né. A Marinha quer comprar um navio, tem três modelos, tem aqui o modelo americano, francês e alemão. Tem que escolher uma das três. Então, quer dizer, as alternativas, elas já vêm meio postas, né. As alternativas, elas já são postas. Eu aplico o método para ver qual é a melhor, daquelas que já me são dadas. Que é o que o Kini chama de AFT, né. Alternative Fecuse Fingue. Que é uma abordagem, um pensamento focado nas alternativas. Mas aí não, esse paper, ele já vem com uma outra abordagem, ó. Criando mais e melhores alternativas para decisão. Então, vê que o papo já não é um papo suave, né. Não vem um papo leve por aí, né. E criando mais e melhores alternativas, como assim? Que papo é esse, né. E aí eu passei para o Jonathan esmiuçar esse paper para a gente discutir ele aqui e depois o Igor vai mostrar um trabalho que ele fez recentemente também, tá. Então, é isso. É para isso que eu os convidei para a gente conversar sobre isso, né. Eu acho que a nossa discussão, ela precisa avançar. Precisa ficar aí. O Igor mandou o link aí do artigo, ó. É, o do perfil do professor C. Herbert aí no ResearchGate. É, ele é um cara muito bom, assim, nessa área, né. Ele é um discípulo do Kine, né. Então... É pupilo do Kine, né. É. Então, assim, então... Eu acho que... Assim, os métodos... Os principais a gente já conhece, né. Muitos métodos. Os principais não, mas eu vou dizer que... Aqui, o nosso grupo, nós já conhecemos uma boa quantidade de métodos, matematicamente falando, e agora a gente precisa aprofundar um pouco mais a discussão teórica nessa parte de estruturação dos problemas. Entender o problema mais em profundidade, né. Então, por isso que eu pedi para o Jônatas preparar esse material para a gente discutir. Tá bom? E aí, depois que ele apresentar... Não, aí a gente pode ir discutindo, o Igor pode ir falando, a gente vai conversando. Tá bom? Então, vamos lá, Jônatas. Leva aí o teu samba. Bota o teu carro aí na avenida. Vamos lá, de compartilhar. Deixa eu colocar aqui o Eder como co-host. Minha rede, ela está meio instável, então... É bom, eventuais emergências. É. O Eder segura e acessível. E todos podem ficar à vontade para contribuir, para comentar. O que eu sempre falo, a ideia não é que não tem ninguém bambambam aqui, não tem ninguém, né. A ideia não é essa. A ideia é a gente discutir e todo mundo aprender junto. Vamos lá. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos começar a apresentação desse artigo também, que o professor Marcos já deu uma breve introdução. Ele vai falar, isso aqui não é... Eu não estou... Eu falei até errar. Não é uma apresentação do artigo. Eu vou estar trazendo. E, à medida do que for passando, a gente tem que interagir mesmo. Cada um falar o que acha, o que... Pô, essa parte é interessante. Todo mundo conversar, porque isso aqui é para agregar valor no nosso grupo de pesquisa, né. Para um... Isso aqui é interessante para todo mundo. Todo mundo que está aqui, apoio ao tomar de decisão, precisa, pelo menos, dar uma olhada nisso aqui. Porque não é só, como o comandante disse, não é só a gente chegar e... Ah, eu vou... Tenho que escolher. Eu gosto muito do exemplo do carro. Tenho três carros para escolher. Eu tenho três geladeiras para escolher. Eu tenho... Já sei os critérios. Já está tudo engessado. Às vezes você tem algum... Às vezes você se depara com um problema mais complexo. Algo mais... Você precisa... Você precisa ver... Como aqui no... Como aqui no... Acho que hoje eu estou muito emocionado, já querendo trazer aqui o que o artigo falou. O artigo é bem interessante. Você olhando o artigo, você está lendo o artigo, você acaba vendo que ele... Ele traz problemas reais. E você vê, pô, realmente, é uma coisa que você não está só jogando fórmula matemática sem pensar. Ele está te dando um resultado. Ele pega aquela parte bem... Eu vou devagar. À medida do artigo, vocês vão estar entendendo o que eu estou falando. Então, vamos lá. O título é... Criando mais e melhores alternativas. Alternativas para decisões usando objetivos. Então, a ideia é ele ver. Se você usar... Utilizando objetivos, você consegue criar mais e melhores alternativas a partir desse... Então, me introduziram. Eu sou do Instituto Militar de Engenharia, orientando o professor Marcos. Então, a ideia é ele ver que... Ele faz alguns testes. Ele chama... Ele vê alguns cenários. Ele faz um total de cinco testes. Chama um grupo de pessoas, pega uma amostra populacional e vai trazendo... E vai dando um objetivo para a pessoa. A gente tem que melhorar tal coisa. Aí ele vai dividindo em etapas e as pessoas vão tentando criar alternativas. Aí ele vai mudando, ele vai aplicando de algumas formas os objetivos, essas instruções para as pessoas para saber se realmente você utilizando o objetivo, você vai criar mais e melhores alternativas. Ele quer comprovar isso. Então, os autores, como o professor já disse, o doutor Ralph Kine, referência no assunto, já publicou diversos livros, e o professor Johan Siebert, que também está crescendo muito como pupilo do professor Kine, e ele está com... Ele agora entrou, ganhou um prêmio, com a apresentação do artigo, desse artigo, ganhou um prêmio, agora membro também da Informus, que tem aqui uma breve produção deles, utilizando um pouquinho de cada um, não vou ler, porque esse não é o foco do trabalho. O professor Ralph Kine, a área de pesquisa da licença da decisão, análise de risco, gerenciamento de sistemas, já publicou e foi editor de 11 livros. Um dos três mais famosos são esses livros aqui de cima, que o Value Focus Fink, que foi o livro até que o coronel disse, o coronel disse na apresentação. Vamos lá. O estudo aborda cinco questões fundamentais que serão respondidas no final dessa apresentação. Como primeiro, os tomadores de decisão são capazes de identificar alternativas para suas próprias decisões? Quão boas são as alternativas que os tomadores de decisão negligenciam? O uso de objetivos pode estimular a criação de mais e melhores alternativas? Como o uso de objetivos pode estimular de maneira mais eficaz a criação de alternativas? Que é o tempo adicional usado para criar alternativas? Ou o uso de objetivos durante esse tempo adicional que produz o curso de alternativas de maior qualidade? Essas perguntas são respondidas no decorrer do artigo, no final do artigo. Então, a linha de pesquisa, primeiro você faz uma pesquisa metodológica e após uma pesquisa empírica. O que significa? Uma pesquisa metodológica, ela examina os conceitos fundamentais para a criação de alternativas e desenvolve procedimentos para implementar esses conceitos. É aí que entra a pesquisa empírica. E o que ela faz? Ela testa esses procedimentos para gerar alternativas em uma variedade de situações. Então, a pesquisa metodológica temos alguns exemplos de brainstorm, value-focused thinking, morfológico box, estratégia do table. Aqui explicando, brainstorm, técnica de discussão em grupo que se vale da contribuição espontânea de ideias por parte de todos os participantes no intuito de resolver algum problema ou de conceber um trabalho criativo. Isso é que todos nós conhecemos. Value-focused thinking. A base desse modo são os valores definidos como o que se espera alcançar ao tomar uma determinada decisão. Esses valores que podem ser expressos como objetivos fornecem a base para o interesse em um problema de decisão, de modo que podem ser úteis no direcionamento do esforço para resolvê-lo. Para criar alternativas, o value-focused thinking usa objetivos para estimular o pensamento sobre novas alternativas. em cima disso que esse artigo foi criado. E, por fim, o morfológico box, que é um método em que seu decisor decompõe um sistema em seus subsistemas funcionais. Cria elementos de alternativa que cumprem a função de cada um e cria uma alternativa combinando um elemento para cada subsistema. Os estratégias de table são semelhantes. É uma técnica onde o usuário decompõe uma decisão estratégica que tem um conjunto de áreas estratégicas e cria alternativas possíveis para cada uma. Esses procedimentos identificam sistematicamente o conjunto abrangente de alternativas viáveis, embora muitas combinações possam ser desagradáveis. Ele colocou uma observação que uma alternativa estratégica é uma combinação de uma alternativa de cada área. Na pesquisa empírica, agora, nós temos estudos experimentados os prescritivos e os descritivos. E tem por definição os prescritivos que servem para aprender que orientação dar aos tomadores de decisão para ajudá-los a fazer melhores escolhas, incluindo intervenções que orientem os sujeitos. E os descritivos, onde os sujeitos não devem ser influenciados pelo experimentador, a fim de observar quais decisões eles tomam por conta própria. Então, esses testes que eu disse que o autor fez, ele utilizou desses dois tipos de estudos. Onde ele não influencia os sujeitos e ele deixa as pessoas tomarem as decisões, escolherem as alternativas por conta própria e também incluindo de várias formas os objetivos para ver se a quantidade alternativa aumenta e não somente a quantidade, mas com a qualidade também. Então, vamos lá. Primeiro, primeiro, deixa eu tirar que está na frente, primeiro, primeiro estudo, ele examina se os indivíduos podem gerar suas melhores alternativas para uma decisão pessoal significativa. Então, foi como se fosse, a ideia, ele trouxe para as pessoas como aproveitar ao máximo estágio. Ele fez essa pergunta, selecionou uma galera e foi realizar esse teste e as pessoas tinham que falar como é que você vai aproveitar ao máximo estágio. você colocando lá, fazendo isso, isso, estudando, indo mais vezes à biblioteca, sei lá, aí vai trazendo, cada um ia dar a sua opinião e no fim eles iam ver as mais favoráveis. Então, vamos lá, foram quatro etapas. Na etapa um, os participantes foram convidados a supor que haviam acabado de aceitar uma oferta de estágio. cada participante foi então instruído a listar todas as alternativas que pudesse pensar para se beneficiar desse estágio. Os participantes receberam a lista mestra de alternativas na etapa dois. O que é a lista mestra de alternativas? Os organizadores dessa questão que eles fizeram, os organizadores trouxeram uma lista mestra de alternativas que eles, com as pessoas entendidas do assunto, criaram e trouxeram para nortear. Então, eles receberam essa lista mestra e foram instruídos a marcar cada alternativa que considerassem relevante para a sua decisão pessoal. Então, na primeira etapa eles listaram todas as alternativas que podiam e na segunda etapa eles receberam essa lista mestra de alternativas e foram marcando as relevantes para o seu caso. Na terceira, eles foram solicitados a combinar cada uma de suas alternativas geradas pessoalmente a uma única alternativa equivalente na lista principal. E na quarta etapa, os participantes avaliaram a qualidade de cada alternativa gerada pessoalmente ou verificada. A adequação de uma alternativa para atingir seus objetivos foi avaliada usando uma escala líquida de nove pontos, sendo como um extremamente ruim e nove extremamente bom. então, os resultados, mais da metade dos participantes não conseguiu autogerar a alternativa que mais tarde identificaram como a mais provável de implementar. Então, ele foi aumentando essa quantidade de, primeiro, ele vai vendo seu objetivo, legal, o objetivo valeu a pena para fazer isso, depois ele foi vendo como, com o decorrer dos testes, como ele consegue fazer dessa forma que o objetivo melhore e crie mais alternativas. no primeiro, ele não deu objetivo para as pessoas, ele só sugeriu uma lista mestre e primeiro ele falou, quais são as alternativas para você ter o melhor estágio? Eles foram listando depois para a lista mestre, eles olharam as mais relevantes e compararam, realmente, na lista mestre aqui, são mais interessantes as alternativas do que as que eu fiz. Então, é esse resultado que ele teve. Então, o primeiro estudo sugere fortemente que vale a pena dedicar esforços para autogerar alternativas por motivos dele. Muitas das alternativas com melhor classificação não foram encontradas na primeira fase de alternativas autogeradas. Os resultados indicam que o tempo gasto para gerar alternativas e o número de alternativas geradas são altamente correlacionados. Agora, vamos partir para o segundo estudo. Os objetivos ajudam a criar mais e melhores alternativas? Aqui a gente vai comprovar. O estudo 2 foca em saber se e como o uso de objetivos estimula a criação de mais e melhores alternativas. O caso é como maximizar os benefícios de sua educação superior. Aí já foi feito com outro. Eu não vou entrar em detalhes de quantas pessoas, o que foi feito em cada um, os pontos, o tempo de execução para cada etapa. Isso aí, quem quiser se interessar e tal, está muito bem explicado no artigo. Então, a ideia é como maximizar esses benefícios de sua educação superior. Da mesma forma, eles mudaram a amostra populacional as decisões disponíveis nessa situação dizem respeito a como enfocar a educação em sala de aula, quais cursos fazer e o esforço a exercer nesses cursos. Quais atividades extracurricular seguir? Aí vamos para as etapas. Na primeira etapa, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos. Os participantes do grupo 1 foram primeiro solicitados a escrever seus objetivos para aumentar o benefício de sua educação superior. Em seguida, eles foram solicitados a listar quantas alternativas pudessem para ajudar a alcançar seus objetivos. Já os participantes do grupo 2 foram solicitados a listar todas as fontes de informação que consideram ao tomar uma decisão, as decisões. Em seguida, os participantes do grupo 2 foram solicitados a listar quantas alternativas pudessem para aumentar os benefícios de sua educação superior. Na segunda etapa, essa é a primeira, era na segunda etapa, os participantes foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos. Todos os grupos foram informados de que estudos recentes confirmam que os participantes geralmente listam menos da metade de suas alternativas relevantes. Todos, exceto o quinto grupo, receberam informações sobre os objetivos e foram solicitados a usá-las para gerar alternativas adicionais. Então, todo mundo recebeu informação sobre o objetivo, foram instruídos de alguma forma, como iremos ver, exceto o quinto grupo. Esse quinto grupo, ele continuou como o primeiro estudo. Ninguém falou nada com ele, só mandou ele gerar as alternativas. O grupo A recebeu uma lista dos quatro objetivos fundamentais. Estabelecer a base para o sucesso futuro, desenvolver a personalidade, adquirir conhecimento e aproveitar a vida. O grupo B recebeu uma lista de quatro objetivos de meios. Então, o grupo A recebeu quatro objetivos fundamentais. e o grupo B recebeu quatro objetivos de meios. Atender a demanda do mercado de trabalho, comprometer-se com atividades sociais, adquirir conhecimento profissional, participar ativamente da vida estudantil. Esses objetivos de meios contribuem coletivamente para todos os quatro objetivos fundamentais. Portanto, fornece a mesma gama de objetivos para os grupos A e B. Agora, o grupo C recebeu a lista mestra de todos os 27 objetivos. O grupo D recebeu a rede de objetivos de meios de fins. O grupo E foi solicitado a gerar mais alternativas sem ser explicitamente estimulado com objetivos. Então, aqui a gente já vê a diferença de cada grupo e o que cada grupo foi impudido fazer. Essa foi a segunda etapa. Na terceira, eles avaliaram suas alternativas com três das medidas descritas anteriormente no estudo 1. A adequação para atingir seus objetivos, criatividade e o esforço para implementá-lo. A diferença de criatividade entre os participantes que foram estimulados com objetivos e o grupo de controle, o grupo de controle é aquele que não foi estimulado, foi o grupo E. Não é significativo. O esforço médio para implementar foi significativo menor do que o esforço para efetivar alternativas geradas por participantes estimulados com objetivos criados pelo experimentador. O estudo 2 confirma dois resultados importantes. gastar o tempo adicional para gerar alternativas adicionais produz muito mais alternativas e muitas delas são de alta qualidade. O uso de objetivos e que o uso de objetivos para orientar a criação de alternativas desenvolveu mais alternativas e de melhor qualidade do que o uso de nenhuma estimulação. O estudo 2 demonstra que os decisores podem usar objetivos para estimular a criação de alternativas adicionais de alta qualidade para decisões importantes pessoalmente relevantes. Então, qual foi o resultado do estudo 2? Ele conseguiu comprovar que utilizar objetivos para estimular a criação de alternativas demonstra que os decisores podem usar os objetivos para criação de alternativas. Então, ele já comprovou que sim, eles podem fazer e que criem mais alternativas e melhores. Aí, eles vão ver as formas agora para acontecer isso. o que acontece no estudo 3. A pergunta é como os objetivos agora, que eu sei que eles funcionam, como eles devem ser usados para criar mais alternativas? Então, foi um degrau. Foi a primeira etapa, a segunda, você viu, então, os objetivos ajudam na criação de alternativas. Vamos ver agora como a gente pode utilizar os objetivos para criar mais alternativas. O estudo 3 examina e compara duas maneiras diferentes de usar os objetivos para esse propósito. o foco dele é as decisões para aumentar os benefícios de um estágio de MBA. Vamos lá. São 3 etapas. Na primeira, os participantes foram solicitados a dividir, a listar tantas alternativas quantas pudessem buscar antes ou durante o estágio que aumentariam seus benefícios. Segunda etapa, os participantes foram convidados a listar todos os objetivos de seu estágio e, em seguida, verificar todos os objetivos que considerassem relevantes na escolha de um estágio e uma lista mestre gerada pelos experimentadores. E a terceira etapa, os participantes foram divididos em dois grupos, os participantes receberam uma lista dos objetivos que haviam listado e ou verificado e tiveram que usá-los para gerar qualquer alternativa adicional que eles poderiam buscar antes ou depois, antes ou durante o seu estágio para obter mais benefício da experiência. Então, os participantes do grupo 1 foram instruídos a usar cada um de seus objetivos separadamente para criar alternativas adicionais. Como eles dividiram os participantes do grupo 1, eles vão usar os objetivos, eles têm que pegar um objetivo e criar alternativo, depois vão pegar o outro objetivo e vão criar alternativo, então eles vão pegar o objetivo um por um, separadamente. Os do grupo 2 foram instruídos. Jonathan, desculpa interromper a sua apresentação, meu amigo, é porque o Isaac está tentando entrar para a aula só para poder liberar para ele entrar, é por isso? Mas a ideia pode interromper mesmo, quem quiser falar alguma coisa aqui, está aberta a qualquer momento aqui, eu queria acrescentar, isso aqui é um bate-papo, não é uma aula não, então é isso, no primeiro grupo eles foram instruídos a usar os objetivos separadamente para criar as alternativas, os participantes do segundo grupo foram instruídos a usar os objetivos para criar as alternativas sem a orientação adicional para usar os objetivos separadamente, então eles deram sim os objetivos para o grupo 2 e para o grupo 1, eles deram os objetivos para os dois grupos, sendo que o grupo 1 eles instruíam os objetivos separadamente e o grupo 2 não deram orientação nenhuma, só mandaram criar as alternativas. O estudo de discussão 3 indica que os indivíduos que usam objetivos para criar alternativas geram mais alternativas se usarem sequencialmente cada um de seus objetivos, então ele comprovou sim, usando os objetivos separadamente você gera mais alternativas. Agora, ele colocou uma observação importante que eu achei interessante colocar, por um lado, um conjunto de objetivos inspira o indivíduo a pensar como esses objetivos poderiam ser alcançados, o que apoia a criação de alternativas. Já por outro lado, quando uma alternativa potencial não ajuda a atingir alguns dos objetivos declarados, um indivíduo pode sentir que não é uma alternativa adequada ou nem pensar nela. Assim, quando o indivíduo considera múltiplos objetivos simultaneamente, menos alternativas podem ser geradas. Show. Aí, ele partiu para o estudo 4. A ideia do estudo 4 foi os objetivos ajudam a criar o conjunto melhor de alternativas? Ou só criam mais alternativas? Eles melhoram a qualidade? Ele foi realizado durante o programa internacional de verão de duas semanas sobre tomada de decisão multicritério. Então, só tinham pessoas que entendiam um pouco do assunto, que tinham uma noção. antes, eles estavam pegando só pessoas, pessoas chegavam aí, ah, meu amigo, vem aqui, faz um estudo aqui com você agora. Ele estava pegando pessoas que já eram para entender um pouco do assunto. O estudo 4 analia seus objetivos e melhoram a qualidade do conjunto de alternativas geradas. Na primeira parte, os participantes foram divididos aleatoriamente em dois grupos. O grupo 1 foi estimulado por uma lista mestra de objetivos, onde os participantes não foram orientados sobre como usar os objetivos e foram simplesmente solicitados a listar todas as alternativas que poderiam ajudar a atingir os seus objetivos. Agora, o grupo 2 criou alternativas para a situação de decisão sem ser explicitamente estimulado. Eles não receberam a lista mestra de objetivos. Na segunda parte do estudo, conduzida dois dias depois, os participantes avaliaram holisticamente a qualidade relativa dos pares de conjuntos de alternativas geradas na primeira parte. O estudo 4 confirma que o uso de objetivos melhora a qualidade geral de conjuntos de alternativas. Cada participante desse experimento possui uma grande quantidade de conhecimento sobre teorias e procedimentos tomados de decisão em relação aos participantes dos outros estudos. Mesmo com esse conhecimento especializado e detalhado, esses participantes criaram mais e melhores alternativas usando objetivos. então está vendo que eles estão melhorando progressivamente esse estudo. Os resultados do estudo 1 e 2 indicam que o tempo gasto gerando alternativas e o número de alternativas geradas são altamente correlacionados. O estudo 4 encontrou uma alta correlação entre o número de alternativas em um conjunto e a qualidade desse conjunto. Agora o estudo 5 foi projetado para obter mais informações sobre essas descobertas. Agora o caso é como melhorar o problema de um estacionamento em uma universidade na Alemanha. Agora os participantes vão ser, esse já é o estudo 5, em que os participantes foram divididos aleatoriamente em três grupos. Dois grupos foram estimulados de uma forma diferente com objetivos e o terceiro foi o grupo controle sem ser estimulado. o experimento foi dividido em três fases. Na primeira eles tiveram que criar alternativas e selecionar as cinco melhores alternativas das criadas. Na segunda e terceira fases os participantes foram instruídos a criar novas alternativas e ou melhorar as alternativas atuais em seguida selecionar as cinco melhores alternativas. O grupo A o grupo de controle não foi estimulado com objetivos em nenhuma fase. o grupo B foi estimulado com todos os objetivos de meios e fundamentais em todas as fases. Na primeira fase os participantes foram orientados a criar alternativas que atinjam cada objetivo separadamente. Na segunda fase os participantes deixa eu repetir para ver se ficou claro. Na primeira fase os participantes foram orientados a criar alternativas que atinjam cada objetivo separadamente. então a gente volta à tela do estudo 4. Eles pegaram cada objetivo separadamente eles foram orientados a isso para ver como seriam as alternativas. Na segunda fase os participantes foram instruídos a considerar vários pares específicos de dois objetivos e criar novas alternativas ou modificar as existentes da primeira fase. Já na terceira fase os participantes foram instruídos a considerar todos os objetivos simultaneamente e criar novos ou modificar as alternativas existentes. Então foram três passos. Primeiro eles pediram para utilizar os objetivos separadamente cada objetivo depois utilizar os objetivos em pares específicos de dois a dois e depois utilizando todos os objetivos. O grupo C também foi estimulado com objetivos. Na primeira fase os participantes foram apresentados aos três objetivos de meios e orientados a considerar um objetivo por vez da mesma forma que o B. Na segunda fase os participantes foram estimulados pelos objetivos fundamentais e meios e orientados a criar ou modificar as alternativas usando pares de objetivos. Já na terceira fase os participantes foram instruídos a considerar o maior número possível de objetivos para criar ou modificar as alternativas. Lembrando que cada fase da tarefa de criação produziu um conjunto das cinco alternativas selecionadas, das cinco melhores alternativas que os criadores decidiram. O sistemático de objetivos usando objetivos primeiro um de cada vez depois em pares e em seguida todo o conjunto é uma forma eficaz de estimular a criação de alternativas. Os estudos dois e três indicam que essa forma é melhor do que fornecer uma lista de objetivos sem orientação nenhuma como utilizá-los e o estudo cinco indica que é muito melhor do que não fornecer objetivos. Para o grupo de controle a qualidade dos cinco melhores conjuntos de alternativas não melhorou entre as fases do presente estudo. Isso gera fortemente que sem o estímulo gastar mais tempo criando ou melhorando seus alternativos é relativamente ineficaz para melhorar a qualidade do conjunto inicial de alternativas. Em contraste os participantes estimulados e instruídos sobre como usar os objetivos aumentam significadamente a qualidade de seus conjuntos de alternativas. agora aquelas perguntas que a gente trouxe lá no começo do trabalho a gente vai responder agora com os resultados dos cinco estudos. Os tomadores de decisão são capazes de identificar as alternativas para suas próprias decisões? A resposta dos autores. Quando solicitados a identificar alternativas os tomadores de decisão identificam menos das metades das alternativas úteis a serem consideradas. no estudo um os participantes identificaram em média 37% do conjunto de alternativas que cada indivíduo posteriormente identificou como relevante quando receberam a lista mestre de alternativas. E já nos estudos dois e três os participantes primeiro listaram as alternativas para suas respectivas decisões recebendo pouco ou nenhum estímulo para criar alternativas. Posteriormente usando objetivos fornecidos pelo experimentador de várias maneiras como estímulo eles mais que dobraram o número de alternativas relevantes. Então eles são capazes para criar sim, mas os objetivos ajudam. Quão boas são as alternativas ignoradas pelos tomadores de decisão? Em média os conjuntos de alternativas identificadas e reconhecidas foram equivalentes no estudo um em termos de três indicadores de qualidade. A adequação com que as alternativas digeriam os objetivos do decisor, o esforço necessário para implementar as alternativas e a criatividade das alternativas. Aí ele coloca que apenas 44% dos participantes identificaram sua alternativa de melhor classificação. 10% identificaram suas três alternativas de classificação mais alta e apenas 1% identificou todas as cinco alternativas principais. Os objetivos podem estimular a criação de mais e melhores alternativas. Os resultados dos estudos de dois a cinco indicam que os objetivos criam mais e melhores alternativas sim. Nos estudos dois e três participantes que usam objetivos obtêm um pouco mais do que o dobro do número de alternativas em relação àquelas inicialmente geradas sem objetivos. O estudo quatro teve dois grupos de participantes que criaram objetivos de alternativas com e sem conjuntos de objetivos como estímulo. Comparando pares de conjuntos de alternativas criadas com e sem objetivos, os participantes avaliaram o conjunto criado com objetivos como melhor em 230 de 398 casos. No estudo cinco, alguns participantes utilizaram os objetivos como estímulo em cada fase e os outros receberam apenas o tempo sem nenhum estímulo no caso do grupo base. Em comparações pareadas e independentes, o conjunto de alternativas criadas usando objetivos foi preferido 54% do tempo na primeira fase, 58% na segunda e 60% na terceira fase, sempre aumentando. Agora, como o uso de objetivos pode estimular de maneira mais eficaz a criação de alternativas? O estudo dois comparou quatro representações diferentes de objetivos para criar alternativas e concluiu que usar mais objetivos produz mais alternativas. Dois grupos receberam todos os objetivos, um com uma lista mestra e outro com uma lista estruturada como uma rede de objetivos meios-fins. O estímulo meio-fim requer muito mais habilidade de um analista e tempo para produzir o dupla lista mestra e resultou na criação de 12% a mais de alternativas do que apenas usar a lista mestra. No entanto, o estudo três indica que usar a lista mestra como uma orientação adicional de utilizar os objetivos um de cada vez aumentou 53% o número de alternativas e esse estímulo não requer essencialmente nenhuma habilidade do analista ou tempo para implementar. Então, essa forma ele conseguiu uma forma de não precisar tanto de habilidade do analista ou de tempo aumentando aumentando o número de alternativas. O estudo 5 indica que o uso de objetivos como estímulo para criar alternativas primeiro um de cada vez depois dois de cada vez e finalmente o conjunto inteiro pode levar a melhorias em cada etapa. é o tempo adicional agora é o tempo adicional usado para criar alternativas ou o uso de objetivos durante esse tempo adicional que produz um conjunto de alternativas de maior qualidade? É somente o tempo ou é o uso de objetivos nesse tempo que produz esse conjunto? Usar objetivos para estimular a criação de alternativas é mais eficaz do que apenas usar uma quantidade equivalente de tempo sem orientação no estudo 5 havia três fases sequenciais para criar alternativas e selecionar o conjunto das cinco melhores alternativas para os participantes não estimulados por objetivos a autoavaliação indicou algumas melhorias no conjunto das cinco melhores alternativas entre as fases 1 e 2 e poucas melhorias entre 2 e 3 para os participantes estimulados pelos objetivos e orientados na forma de utilizá-los a autoavaliação reconheceu muitas melhorias entre cada fase sucessiva quando o grande número de indivíduos diferentes avaliou separadamente os conjuntos das cinco melhores alternativas eles julgaram que não havia essencialmente nenhuma melhoria da fase 1 para a fase 2 ou da fase 2 para a fase 3 para participantes sem objetivos em contraste eles sentiram que havia muitas melhorias para as duas comparações análogas para o grupo que foi estimulado por objetivos aí ele dá agora no fim do artigo o autor traz algumas diretrizes práticas para que alguém que deseja realizar esses testes deseja realizar esse tipo de abordagem se basear que primeiro na etapa 1 ele tem que certificar que os tomadores de decisão e os participantes envolvidos na criação de alternativas concordam em uma declaração do problema de decisão então primeiro é avaliar o problema os participantes devem ser informados de que muitas alternativas ainda não foram descobertas e que sua participação cuidadosa provavelmente criará algumas dessas alternativas desejadas a gente está naquela questão que no meio da apresentação a gente falou sobre se você coloca uma lista você incentiva mas também a pessoa você não dá para a pessoa você tem que ter essas fases a pessoa não se vazia quando ela tem você meio que fica engessado com algumas informações quando você recebe e pensa dentro daquele quadrado e você se você só está pensando aqui em coisas azuis você dá as alternativas azuis a pessoa vai pensar em variações mas do azul ela nunca vai pensar na vermelho se você não dá aquela alternativa para a pessoa a pessoa já consegue se ela fala não estou engessado eu consigo colaborar com isso aqui ela talvez traga mais informações que ela talvez que não trairia já recebendo essa lista então você precisa passar por essas fases crie uma lista mestre de objetivos para a decisão visto que os indivíduos incluindo os autores raramente podem criar uma lista relativamente completa é útil gerar objetivos com a contribuição de vários indivíduos o analista ou o tomador de decisão pode então eliminar as redundâncias e combinar objetivos que são quase os mesmos a lista mestre é essencialmente a união dos distintos objetivos identificados você vai pegar todos os objetivos das pessoas vai pegar aquela gama e vai ver esse aqui é bem parecido a gente consegue enxugar e traz uma aí de acordo com todos esses decisores a gente consegue criar essa lista mestre de objetivos essa é a etapa 2 na etapa 3 crie alternativos usando os objetivos inicialmente faça com que cada participante do processo de tomada de decisão trabalhe sozinho para obter as ideias de todos e reduzir a ancoragem nos comentários feitos por outros que a gente estava falando na etapa 3 os indivíduos devem primeiro usar um objetivo de cada vez depois os objetivos em pares e finalmente os conjuntos maiores ou todos os objetivos para criar as novas alternativas ou melhorar as alternativas já criadas a lista coletiva de todas as alternativas diferentes identificadas na etapa 3 é um material criativo para desenvolvimento de um conjunto final de alternativas distintas aí ele dá essas três diretrizes e agora ele traz possíveis experimentos futuros para as pessoas que desejam se interessam pela área e desejam seguir essa linha de estudo quais são os prós e contras de fazer com que os tomadores de decisão criem objetivos primeiro e em seguida criem alternativas em comparação com o que o tomador de decisão cria alternativas primeiro para depois criar objetivos e em seguida usar os objetivos para criar mais alternativas quais são os prós e contras de fazer com que o tomador de decisão crie seus próprios objetivos em vez de receber um conjunto de objetivos gerados externamente por exemplo com uma lista ou antes de usar os objetivos para criar as alternativas o uso de objetivos para criar alternativas afeta diferentes tipos de tomadores de decisão de forma diferente como se fosse especialistas versus renovados com eficazes são outras técnicas como incentivos e desafios específicos para estimular a geração de alternativas utilizadas isoladamente ou em conjunto com o uso de objetivos quando um único tomador de decisão deve criar alternativas para uma decisão sem qualquer orientação qual seria o melhor processo a ajudar esse indivíduo ao criar melhores alternativas gente trazendo esse artigo eu acho que a ideia principal que o autor quis trazer que é a ideia do Velo Focus Think toda essa ideia isso aqui são as etapas para trazer a importância dos objetivos a importância das alternativas isso quando a gente está trazendo um problema não um problema simples um problema que você olha já sabe esse aqui que eu tenho que resolver isso é um trabalho o Kine deu como exemplo o Sibert mas ele estava tratando do Kine dizendo que depois do 11 de setembro ele foi chamado para uma reunião onde tinha diferentes profissionais pessoas entendidas do assunto para depois do atentado eles trouxeram formas de como inibir como melhorar como a gente vamos aumentar o espaço na escada vamos colocar mais placas cada um ia falando a sua porque não adianta ele chegar eu sou uma pessoa entendida do assunto vou chegar aqui o que eu posso melhorar como é que eu vou criar as alternativas ele não pode trazer então esse estudo ele diz ele dá esse valor a essa criação de alternativas já nesse âmbito já nessa tomada dessa tomada de decisão não tão simples dessa tomada de decisão eu diria acho que complexa composta algo mais algo não tático vocês entenderam o que eu estou tentando dizer que é algo mais difícil de você chegar se você colocar uma escada você vai melhorar não talvez o cara do corpo de bombeiro que consegue trazer uma outra é isso que ele está trazendo esses testes e deixando aberto as pessoas que acharam interessante as pessoas que eu tive uma ideia aqui você está usando os objetivos separadamente depois em pares depois os objetivos num todo ah, mas e se a gente usar os objetivos de 3 em 3 ou utilizar essa outra abordagem fazer esses testes é isso que ele deixa aberto nesse estudo de sempre está melhorando a qualidade e a quantidade de alternativas utilizando objetivos né então essa foi a apresentação se alguém tem alguma dúvida algo acrescentar pode ficar à vontade deixa eu interromper o compartilhamento aqui eu acho que assim pelo que o Jonathan mostrou aí deu pra ver a complexidade do assunto né o buraco é muito mais embaixo do que escolher 4 5 alternativas e aplicar um método não é não é isso né é eu acho que eu penso né que a assim a raiz do problema está na percepção de cada um né com relação a situação problemática existe uma situação problemática que precisa ser resolvida todo mundo tem a percepção de que há um problema mas as possíveis causas desse problema cada um tem uma percepção diferente e é aí que muitas vezes nós optamos por uma alternativa por uma linha de ação que não resolve o problema porque foi a nossa percepção que nos enganou né então às vezes você tem uma máquina numa num show de fábrica e todo mês ela quebra aí como você já não vai muito com a cara daquele operador acha ele meio cachaceiro e tatatã aí você já fica com a crença limitante que é ele que opera errado por isso quebra a máquina uma vez que aquela ideia ela se fixa ela se ancora que aliás é um dos vieses né da decisão ancoragem né uma vez que aquela ideia ela se ancora na tua cabeça o problema da máquina está quebrando é aquele operador ferrou pra não dizer outra coisa né uma vez que aquela aquela crença ancorou já era aí você fica aquele pensamento engessado aí você fica aplicando o método multicritério pra escolher o operador entre dez operadores só que o problema não é o operador o problema é que a manutenção dela não está sendo adequada e o problema é que ela já chegou no limite da vida útil e você está aplicando o problema multicritério método pra selecionar outro operador não tem nada a ver com a solução do problema né inclusive inclusive o Kine fala exatamente isso né deixa eu até mostrar uma figura aqui que o Parnell fez estão vendo aqui minha tela tá projetando tá beleza ótimo vamos ver aqui essa figura aqui ela simplifica bem né isso tudo que a gente está conversando né então que é justamente a dicotomia o pensamento focado na alternativa o pensamento focado no valor né então o que o Kine fala lá que é exatamente o que o senhor falou dá um coragem né ele fala quando você faz o o pensamento focado na alternativa você define os critérios você faz a parte objetiva né da decisão que eles chamam de parte objetiva da decisão é a definição desses critérios elas ficam coradas aquelas alternativas vou dar um exemplo recente eu acho que o senhor conhece bem que é o exemplo que o Miguel usou para o mestrado do da escolha dos drones qual foi o problema pô vamos pegar os drones numa prateleira que já existe né que é assim que a Maria estava tratando o problema então a gente pega os drones que estão no mercado a gente pega ou seja já existe alternativa alternativa B alternativa C a partir daí vamos pensar nos critérios tudo bem a gente construiu um BFT para chegar nos critérios mas foi o Alternative Focused Thinking foi o pensamento focado nas alternativas mas será que a Marinha realmente precisa de drone? exatamente então a questão é pensar exatamente ao contrário então quando pensar no problema não pensar na alternativa que resolve o problema mas pensar no porquê você quer o que você quer com aquilo e ir pensando nos porquês até chegar nos objetivos e a partir daí criar novas alternativas para justamente não ancorar porque senão você acaba ancorando que nem o do carro eu quero comprar um carro então vou escolher preço, valor preço, beleza e segurança tá mas será que você não pode alugar um carro? o que eu quero? eu quero e ter um gasto menor será que ter um gasto menor não significa também você alugar que você não vai gastar com mal intenção e aí você também vai ter a comodidade de não precisar ir no mecânico e isso vai isso vai te dar mais tempo e você consegue fazer mais dinheiro com isso então então você eu não posso ter Uber vou me locomover de carro para qualquer lugar eu vou ter todos os problemas que a posse do carro né? e aí esse problema não é ter o carro não é escolher um carro exatamente esse problema é se locomover enfim e é uma coisa que o Bruno Salvaski veio com a gente lá na palestra não sei se vocês perceberam né? mas ele chegou e falou ele perguntou para a gente lá o que a gente tinha como objetivo no programa de pós-graduação que a gente estava e a gente escreveu lá e tal e depois o que ele fez? exatamente o que o o que o Sérgio Tchukini falou nesse artigo ele botou 4 mil objetivos e perguntou esses objetivos que você escolheu quais deles estavam nesse quadro os que não estavam incluindo nesses seus objetivos e ele até falou com certeza ele falou não vou perguntar aqui mas com certeza vocês adicionaram muitos objetivos que estão nesse quadro que vocês não escreveram e a partir daí a gente cria alternativas e essas alternativas que é o que o Sérgio Tchukini fala você não precisa criá-las isoladas que nem eu quero o carro X eu quero o carro B e o carro C você pode combinar elas que nem eu posso andar de Uber e eu posso alugar carro mas eu posso andar de Uber e alugar carro isso também é uma alternativa então é só combinação de alternativas então vocês estão vendo que o papo o papo é um pouco mais um pouco mais pesado do que a gente está acostumado a fazer acaba trazendo uma decisão um pouco mais real não só aquilo exatamente análise qualitativa é um inferno olha o método matemático é um mundo onde tudo é belo a gente pega o método aprende aprende calcular desvio padrão média e ali é um mundo Alice no país das maravilhas calcula ali meu desvio padrão então eu acho que o grande recado do método que não deixa de ser a percepção quando você começa a aplicar um monte de método desse tipo é que muitas vezes a gente faz a declaração do problema errado por exemplo fazer um paralelo eu já fiz um monte eu já fiz um monte de consultoria por exemplo que o pessoal me chamava para fazer lince e signa eu quero aqui que se elimine desperdício reduza a variabilidade esse que é o problema então como como reduzir a variabilidade do processo ela pergunta só que você chegava lá e começava a olhar as coisas não tinha 5S na fábrica ou seja para você não tem nem ordem nas coisas como é que você vai declarar um problema que você quer reduzir variabilidade a declaração você não arrumou nem a gaveta ainda ainda quer você não tem nem um quadro lá para ferramenta já quer chegar você não consegue nem medir você não consegue nem levantar dado como é que você vai reduzir variabilidade eu falo a sério pois é é isso e aí Davi professor eu vi quando Jonathan estava apresentando e depois Igor falou eu me lembrei de um da estruturação de um planejamento estratégico até que eu participei que a maior dificuldade é justamente você trazer a realidade quando você está num nível diferente de onde a ação vai ser aplicada você não retrata a realidade é declaração do problema e aí o que foi que o diretor fez ele começou a envolver dentro do planejamento estratégico pessoas de níveis abaixo não só diretoria e aí ele começou vou puxar Igor que é da produção vou puxar o professor mástica da qualidade e ele puxava de nível hierárquico que quando Igor levantava uma hipótese de dizer vamos melhorar a cor do céu quer dizer meu amigo isso não é palpável isso não traz a realidade então ele começou a entender que os níveis de desempenho e as métricas que foram desenhadas quando se inseriam pessoas de onde de fato a ação ia ser implementada ele percebeu que a aderência da realidade com o que foi projetado era muito maior então faz muito sentido com o que Jonathan trouxe aí com o que Igor explicou faz muito sentido não só nessa parte do modelo de matemática mas na prática mesmo de uma ação que alguém vai desenhar vai querer inventar o mundo que quem vai estar mais embaixo vai olhar outro lado da fato e vai dizer não é bem por aí eu acho que então tem muita ligação é exatamente isso pegando um gancho que o mestre Marcos comentou também eu tive um monte de problema como gerente de projeto que o gargalo da história era montar algum método de decisão multicritério pra gente chegar lá na seleção ou chegar lá na solução só que o problema é assim você não declara de forma correta o problema quando você faz isso você não está aplicando um método de decisão multicritério você está fazendo achismo os dados estão errados a pergunta que você está fazendo está errada você está fora da realidade que raio de decisão multicritério que você está tomando você está fazendo achismo que é um negócio totalmente conduzido então a ciência perde sentido então essa a mesma coisa não acho fez até esse comentário na semana da PO mas essa é a melhor alternativa mas meu amigo se você filtrou as entradas são erradas qualquer coisa que você vai decidir é o caso isso aí é o básico da fase define do 6 sigma negão é o seguinte você filtrou errado você não tem problema já era já era então assim dá pra vocês perceberem a aflição da coisa o professor e o Davi também que tocaram só mais uma figura aqui mostra aquele seu artigo então o Igor tá é desse artigo mesmo que eu ia tirar mas só pra não perder ele de raciocínio eu até coloquei como isso aí é que o Davi falou seleção dos stakeholders isso que o professor Eder falou e que o Davi falou agora também isso é uma área muita gente estuda muito a fundo esse campo e na P.O.Soft a gente tem dois autores que fizeram um framework que é justamente definir essa questão do poder e interesse que é muito legal da Akimundo Eder que são os mesmos autores do Soda mas eu também gosto muito de usar o que o autor chamado Yurich que ele é mais da linha sistêmica ele trouxe o que ele chama de Critical Systems Eurisks que são doze perguntas que ele faz lá enfim tem um frameworkzinho lá também mas basicamente ele divide essas stakeholders essas pessoas possíveis que o professor Davi falou em quatro grupos então em clientes que são quem tem o controle perdão que são quem tem o benefício os Decision Takers Decision Makers que são quem toma a decisão de fato que sofre os benefícios quem tem o controle quem tem o know-how então os Planners que são quem tem o conhecimento e aqueles que sofrem os efeitos colaterais que são o que eles chamam de legitimadores então esses quatro grupos quem sofre os benefícios quem controla quem tem o conhecimento e aqueles que legitimam aquele improvement aquela melhoria aquela decisão eles precisam meio que ser ouvidos precisam estar inseridos nesse processo de decisão é claro que não é o cara que sofre o efeito colateral que vai tomar a decisão mas essa essa realidade dele ela tem que estar ela tem que entrar nessa nessa tomada de decisão nesse problema e é a que a mãe eles colocam lá o diagrama poder e interesse que é poder entenda é como se não me engano é a participação naquele problema a participação real naquilo e o interesse que ele vai ter naquela perdão é poder é influência na decisão e interesse a participação então quanto mais interesse mais ele participa daquele processo então que nem o professor ele falou de uma empresa que chamou ele para fazer um Six Sigma então o cara que participa o cara lá do chão de fábrica esse cara tem um altíssimo interesse no que vai ser decidido lá em cima porque o impacto na vida dele vai ser muito grande a gente até fala isso nas Forças Armadas então uma decisão que o comandante da FAB toma ele tem um impacto sobre mim absurdo que nem agora eles estão fazendo outra reestruturação reestruturação da força inteira o impacto na minha vida como tenente é um impacto muito grande então por quê? porque eu participo muito desse processo eu estou na ponta da lança dele e o Power é justamente essa influência então quanto mais alto o cara está mais influência ele vai ter sobre aquela decisão e a gente define esses quatro quadrantes mas não só isso porque o negócio que eles falam no paper que é muito importante são as relações formais e informais entre esses stakeholders que nesse paper a gente fez essa análise deixa eu achar aqui que eu botei a gente fez essa análise aqui nesse paper não deve estar na outra apresentação acho que está aqui ah não esse aqui é de outro enfim mas é que basicamente quando você coloca os stakeholders no grid cadê? está aqui quando você coloca os stakeholders no grid e aí você aqui a gente deixou os grupos grandes a gente não disse que eu disse que na apresentação do TCC e aí você vai dividindo esses grandes grupos em pessoas em departamentos e você acha porque sempre tem aquela pessoa que é o filho do comandante a mulher que pega o cara ou então o cara que pega a mulher que é diretora então essas relações formais e informais vão fazendo porque essas pessoas que tinham pouca influência elas possam passar a ter uma grande influência então vale porque a gente não consegue ouvir todo mundo às vezes por mais que a gente queira a gente não consegue ouvir todo mundo então a gente tem que pegar aqueles key stakeholders aquelas pessoas chave para poder fazer aquela estruturação então a gente vai tentar pegar aqueles quatro grupos mas vai pegar as pessoas que tem mais poder e interesse dentro desses quatro grupos então por isso que eu gosto de combinar também o grid com o CSH que a gente consegue pegar os que tem os chaves dentro desses quatro grupos e aí a gente consegue ouvir pessoas que conseguem influenciar muito na decisão ter uma participação grande e mesmo assim ainda consegue controlar sobre os benefícios ter um conhecimento e legitimar toda aquela decisão isso aqui foi uma estruturação que a gente fez para eu gosto também sempre de botar um frameworkzinho aqui eu não botei na outra eu botei aqui assim facilita muito na visualização e tu acabasse de falar Igor é uma técnica de vendas de fato por exemplo tem uma esse grupo da gente aqui agora é uma empresa o professor Marcos é o gerente mas de fato ele não tem um poder de decisão eu vou ter que procurar quem é o cara que de fato tem um poder de influenciar o professor Marcos para tomar decisão que é o que tu falou o cara chave nem sempre está atrelado a uma função exatamente exatamente e aí é por isso que é legal sempre fazer essa porque eu acho que no paper da Acma e do Eden o ponto o gapzinho que eles deixaram foi justamente esse eles tentam pegar os key stakeholders mas só dentro do top management team que eles chamam eles não tentam entrar nesses quatro grupos que o Yuri te entra inclusive eu coloco aqueles que sofrem os efeitos que sofrem as consequências que normalmente é que está ali no chão da fábrica na ponta da lança então o framework sempre pode colocar um frameworkzinho então o primeiro processo para mim que é crucial que nem o professor Eder falou que nem o Davi falou é a seleção de stakeholders que é crucial para você realmente se aproximar da realidade o máximo possível e aqui como eu usei o VFT eu botei o espaço do VFT então as entrevistas definição dos objetivos construir a rede e a hierarquia geração das gerar alternativas então eu usei o processo do CERB antes do KIN exatamente o processo que ele traz lá na conclusão com aqueles três passos isso aí é o PowerPoint do teu artigo? é apresenta ele do início para a gente entender o problema todo é que era só para não perder a linha de raciocínio que aí a gente faz uma construção mental do todo tá, tá bom vamos passar rapidinho aqui deixa eu ver se é esse aqui mesmo tá, esse aí foi no CIG do ano passado é exatamente que o senhor falou que está parado então o problema que a gente trouxe foi justamente a provisão operacional dos pilotos de caça e aí a gente fez o VFT junto com o HP porque era o multi-critério que eu sabia na época o HP, né e aí então esse é o roteirinho rapidinho e aí só para vocês entenderem o problema rapidinho, né a gente na na caça, né a gente tem a mesma formação é a mesma formação basicamente desde que a caça teve início que foi lá em 1945 na Segunda Guerra Mundial então os nossos heróis da guerra lá voltaram para o Brasil com todas as técnicas novas porque não existia ação de caça antes deles terem ido para a guerra então eles voltaram para o Brasil e aí sim se criou o segundo do quinto que é a nossa escola da caça, né e a formação até hoje ela é estruturalmente mudaram um pouco as coisas mas estruturalmente ela é a mesma e ah eu tirei isso na minha cabeça não conversando com os mais antigos todos sempre falam ah a gente saia da academia aí sempre pega ali os 30 primeiros 25 primeiros depende um pouco do comandante mas normalmente são os 30 primeiros de nota de voo vão para Natal aí faz um ano de segundo do quinto aí depois faz dois anos para o outro esquadrão faz o curso de liderança de esquadrilha depois vai para um esquadrão voar a mesma aeronave que estava voando antes só para pegar mais mais missões operacionais reais e depois disso vai para a primeira linha que hoje é o A1 e o F5, né só que o mundo é super dinâmico então muitas coisas mudaram muitas coisas evoluíram e principalmente agora com a chegada do Gripen que é uma aeronave de altíssima geração a gente fala que é da quarta geração e meia não é quinta geração mas tem uma tecnologia embarcada muito superior inclusive das aeronaves que a gente tem hoje de primeira linha que é o A1 e o F5 então e nessa aeronave a Suécia os pilotos que já foram para a Suécia alguns estudos que já fizeram em relação a como deve ocorrer a formação nessa aeronave já indicaram que para você ser totalmente proeficiente ou seja você conseguir esgotar a utilização de todas as capacidades da aeronave você conseguir ser realmente o fera na aeronave você precisa de pelo menos de 10 anos voando naquela aeronave e hoje a gente fica 10 anos voando na caça então a gente fica 5 anos voando o A29 depois mais 5 anos voando o A1 ou o F5 isso quando fica quando ou não volta fica 3 anos numa dessas aeronaves e volta para o A29 ou quando não fica 3 anos dessas aeronaves e vai para uma função administrativa então assim o panorama da produção da caça ela tem que mudar muito sem contar que os tipos de missões mudaram e a nossa formação de fato operacional de transquadrilha de pacote isso tudo foram alterações muito poucas que aconteceram então esse é o problema que a gente tem que é um problema super estratégico inclusive e esses aqui foram os objetivos então ter um contexto da posição identificar os valores que estávamos no VFT e aí apresentar as alternativas com esse framework do CERB e do Kine e aí eu também defino uma transição do VFT para o HP porque a gente não vê na literatura falando claramente como sair do VFT e ir para o multiscritério o pessoal lá de Pernambuco fala que você pode usar os objetivos para definir os critérios mas quais os objetivos? porque o VFT em princípio ele é uma abordagem completa ele vai desde a estruturação da decisão até a tomada da decisão usando o o o MAVT que é o Multi Attribute Value Theory ou se não for determinístico pode-se utilizar o Multi Attribute Utility Theory então como ele é uma abordagem completa então querendo falar que o VFT é um método de solução de problema tem que ter isso bem bem amarradinho então como eu faço do VFT para um multiscritério e aí que eu defino um procedimentozinho que eu também usei no meu TCC depois esse aqui foi o framework lá que eu falei e isso aqui é exatamente lá o que o Kine e o Servet falam o VFT tudo isso aí que o Jonathan apresentou e eu explico aqui então o que ele fala na minha alternativa esses objetivos estratégicos não são objetivos são frases de valor que precisam ser interpretadas então é o que ele quer dizer com isso o objetivo estratégico ele não é um objetivo em si ele é um conceito e que ele é um valor e esse valor ele é ele é despedaçado em value bits em pedaços de valores que esses são os outros objetivos então toda quando a gente constrói uma rede de objetivos meio fim o que a gente está fazendo é pegar aquele valor maior que a gente tem e despedaçar ele em vários outros objetivos é os objetivos fundamentais descrevem as consequências desejáveis para avaliar as alternativas e eles definem o contexto da decisão isso é muito importante então isso que o professor Herder falou isso é fundamental e isso é a primeira coisa que o Kine bate muito o pé no livro dele nos artigos é você definir o contexto da decisão você definir o contexto da decisão por quê? porque para se definir as alternativas que estão naquele contexto não definem uma alternativa que está fora e que não tem nada a ver com aquele contexto principalmente isso você conseguir realmente definir um espaço de soluções que atenda todas as consequências desejáveis que você procura ter naquele naquele problema para resolver aquele problema o objetivo meio são aqueles que quando atingidos influenciam o grau no qual os objetivos fundamentais são atingidos isso aqui foi essencial para definir aquela transição do VFT para o multiscritério aqui eu usei o HP mas pode ser para qualquer multiscritério e o objetivo do processo como a decisão é realizada em vez de com boas são as alternativas e aí aqui eu explico a letra dos diagramas eu acho que todo mundo já assistiu aquela aula mais rapidamente então isso aqui é uma rede de objetivos meio fim daqui para cá da direita para a esquerda aqui para mim você vem do meio para o fundamental então o fundamental aqui nessa rede é o maximize safety é o maximize da segurança e aí para você vir daqui para cá do mais meio para os mais fundamentais até você chegar no fundamental é só você perguntando os porquês então um dos objetivos é educar sobre segurança por quê? porque isso vai me ajudar a manter as propriedades do veículo porque se eu sei mais sobre segurança eu vou me preocupar mais com a manutenção do meu veículo por quê? porque isso vai fazer com que eu maximize a utilização de features para a segurança no veículo porque se eu tenho mais consciência sobre manutenção sobre habilidade de manutenção eu vou acabar fazendo mais manutenção no meu veículo e maximizando a usabilidade dessas decisões de segurança por que isso? porque isso vai maximizar a segurança e um diagrama que muita gente deixa de lado só que muita gente tirando essa galera mais dos Estados Unidos que são os pupilos do Kiri muita gente deixa esse diagrama de lado só que ele é o mais importante o professor o coronel Salvaski bateu muito no PS também na apresentação porque o pessoal do PSM deixa muito de lado essa hierarquia mas ela é mais importante por quê? porque é essa hierarquia que vai definir que vão definir que são os objetivos que a gente vai medir a alternativa então desses objetivos que saem os atributos que vão avaliar as alternativas tá bom? então o que que é isso? lá a gente tinha lá maximizar a segurança o objetivo fundamental tá mas o que significa maximizar a segurança? para aqueles para aqueles para aqueles stakeholders que estavam sendo entrevistados naquele momento maximizar a segurança significa minimizar perdas de vidas mas também significa minimizar ferimentos graves e ferimentos leves então é porque isso aqui reflete muito bem os valores do decisor dos decisores dos seguidores naquele momento então para aqueles decidores naquele momento maximizar a segurança não era só você você não queria só maximizar a segurança porque você queria minimizar a perda de vidas você também queria minimizar a perda de ferimentos graves e os ferimentos leves os ferimentos leves também contam para eles por algum motivo enfim aumento de custo eu vou ter que produzir mais peças enfim não sei seguro independente do porquê disso mas isso reflete os valores dos stakeholders e minimizar perdas de vida ainda se divide em adultos e crianças então para esses stakeholders ainda existe uma diferença nisso assim como existe nos ferimentos graves entre crianças e adultos então ainda existe essa diferença ele dá um exemplo muito legal sobre os sobre os sobre queimada na floresta o professor salvagem também falou sobre esse exemplo vou falar sobre ele que não depois se o pessoal quiser ver lá porque isso é importante para a gente definir os atributos como a gente vai avaliar as alternativas aí eu mais um diagrama aqui que eu explico rapidinho e esse aqui foi o objetivo meio foi a perdão a rede de objetivos meio fim que eu que eu fiz nesse problema então eu segui exatamente os passos que o CEP e o Tioquini falam então eu entrevistei 12 oficiais usei o CSH para definir os stakeholders então eu peguei desde a gente literente que está acabando já tinha me formado tinha acabado de me formar ali de esquadrilha peguei um cara que tinha acabado de sair do jogo lá do segundo quinto aí fui subindo aí peguei caras antigos de 929 caras modernos do A1 do F5 caras antigos e coronéis que já estão quase general e como decisor eu peguei um cara do Emaer que é o estado maior da força e peguei um brigadeiro lá do Emaer e aí a gente montou essa rede de objetivos como é que usar impacto profissional como aí eu não expliquei indo ao contrário da rede se você andar ao contrário da rede ou seja do fundamental para o meio é só você perguntar o como e se você quer vir do meio para o fundamental é só você perguntar o porquê eu fui montando a rede de objetivos e a gente chegou nesse aqui maximizar impacto operacional maximizar impacto operacional então isso aqui ficou muito na nossa cabeça tá mas o que é o impacto operacional essa rede aqui é do é do TCC agora que eu estou percebendo essa apresentação aqui está errada deixa eu ver aqui apresentação é do outro estava errada essa aqui eu acho que está certa é essa aqui está certa porque está certa aqui a gente pegou o pessoal do EMAER com o PREP está certa então não fazia nem sentido aquilo lá então o objetivo fundamental nessa aqui com a progressão da caça o que que era era maximizar a formação operacional e maximizar o treinamento operacional deixa eu dar um zoomzinho aqui e aí que eu coloquei o objetivo estratégico porque o próprio Kine ele vem nos últimos artigos dele ele vem colocando o objetivo estratégico né para justamente ressaltar esse valor maior que que os stakeholders vão demonstrar né ele fala que isso é positivo para realmente demonstrar esse valor então qual é o principal valor que os stakeholders tem nesse programa aqui era maximizar a eficiência do produto no cumprimento da emissão então por que que eu quero melhorar a produção da casa dos pilotos porque eu quero que ele seja o mais eficiente possível no plano da emissão e aí tá o que que é isso então como atingir isso e aí a gente chega nos objetivos fundamentais né maximizar a formação e o treinamento operacional e eu como né motivar desenvolver habilidades formular desenvolvimento intelectual passar conhecimento de formas sedimentadas implementar cultura de melhoria continuando a instrução essa rede aqui deu um trabalho que eram 12 pessoas a gente entrevistou individualmente cada um conforme o Sebert e o Kino falou ali e eu acho que mesmo se a gente tivesse falado talvez eu tivesse feito porque por causa dessa questão da hierarquia dentro do meio militar então acho que é muito positivo a gente também evitar esses milíndres pra não justamente viesar a decisão né e tinha ficado uma rede gigante no começo a primeira vez que a gente montou pegando todos os objetivos só que a gente viu que algumas coisas eram alternativas a gente foi tirando foi filtrando e foi validando com os stakeholders né é muito importante depois que você constrói você mostrar pros stakeholders pra ver se aquilo ali faz sentido ou não e esse é o processo mais interessante de todos né porque é muito engraçado né você leva a rede de objetivos pras pessoas depois de ter filtrado já ter dado uma melhorada nela e aí o coronel do 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 falou não mas como assim a gente tem que é sei lá tem que ter o entendimento sistêmico das missões aí você explica pra ele e fala cara nunca tinha pensado nisso então é acontece exatamente o que o Céber e o Kini falam né os objetivos vão aparecendo que o cara justamente nunca tinha pensado e isso é muito bom pra depois lá criar as alternativas e aí aqui oportunidade de decisão que isso é outra coisa fundamental que o Kini e o que o Kini falam né que durante todo o processo do VFT tanto a estruturação depois no final que eu vou comentar aqui também da tomar decisão são as oportunidades de decisão que vão aparecendo então esses objetivos aqui que apareceram eles podem se tornar outros processos de decisão então isso que eles chamam de oportunidade de decisão aqui na estruturação né não vou falar muito delas aqui não vou falar mais lá no final e aí daquela daqueles dois objetivos fundamentais a gente pegou os dois né e especificou eles em mais quatro objetivos fundamentais então o adestramento né que é o treinamento é tanto cenário irregular e irregular quanto cenário irregular e a formação é a formação básica e a formação avançada isso aqui também perguntando o que é o stakeholders bastante né por quê e por que isso aqui é importante porque isso aqui é através disso aqui que a gente vai avaliar as alternativas como eu falei na época a gente usou o HP então a gente usou ali as importâncias do HP mas qual é o ideal o ideal é a gente definir os atributos a partir disso aqui ah não mas não tem como definir como eu vou medir uma alternativa se ela é boa ou não pra formação básica então eu tento especificar mais ainda entra lá naquela questão dos atributos construídos naturais ou proxy né então você vai tentando especificar até você ter os atributos ali a forma que você vai medir isso tudo o Igor fez ele nem entrou no método ainda nem entrou no HP olha só o estudo que ele teve que fazer antes de rodar o HP vai vendo aqui aqui foi o último passo e aí a gente termina aqui o processo de decisão que a professora Carmen gosta de colocar do VFT não tem aqui mas deixa eu abrir aqui rapidinho a minha apresentação do TCC pra mostrar o processo de transição a gente formalizou esse processo de transição deixa eu ver onde que eu acho onde que tá na apresentação agora rapidinho rapidinho até o computador do texto não deixa eu abrir aqui no TCC o celular meio que mais fácil seleção deixa eu ver se tá aqui só um instante essa parte aqui deu um trabalho inclusive o governante Marcos me deu uns esporrinhos na época melhorei mas basicamente o que a gente formalizou isso aqui já acontecia mas ninguém tinha meio que formalizado ainda então a gente falou lá então passo um contra os objetivos com a interação sugerida do Polquini e construir os diagramas do VFT a gente bota até aqui as recomendações nesse espaço serão a visão holística do problema e poderão gerar as alternativas que é o que o Kine falou lá algumas oportunidades de decisão já podem surgir dessa primeira análise pela visualização das influências dos objetivos das possíveis ações a serem tomadas devido às alternativas geradas a partir da visualização dos objetivos por diferentes visões quando o grupo está envolvido então é possível ter o objetivo estratégico que foi o que a gente colocou nesse problema pode ter ou não e na rede de objetivos meio-fim deve-se buscar uma simplificação então você tem que tentar deixar ela o mais enxuta possível o que ele faz inclusive ele tem uma criatividade para isso que eu acho que só ele tem eu só vi ele fazendo isso nos artigos ele consegue botar em blocos às vezes ele pega uma quantidade de alternativas ele bota em blocos e aí no meio do artigo ele dá um zoom naqueles blocos só que ele sempre tenta deixá-las o mais condensadas possível que é o que o C.E.B. que falaram também no artigo de você juntar alguns objetivos só que isso é bastante difícil isso não é fácil não e aí beleza então eu estruturei o problema matemática de decisão é necessária então se uma análise quantitativa das alternativas for necessária aí vai para o passo 2 então a gente tem o objetivo da decisão e os objetivos fundamentais eles viram critérios e subquitérios e aqui eu falo justamente sobre o lance dos atributos então a gente sempre tenta utilizar atributos naturais pô não conseguiu achar atributos naturais eu especifico aquele objetivo não conseguiu achar atributos naturais tudo bem tem algum atributo que eu posso construir para esse objetivo ah tem então beleza não ainda não tem eu tento especificar impossível especificar então vai para o próximo e aí vai para os julgamentos só porque deu um pouquinho de trabalho então e aí a gente como é que foi a questão dessas alternativas a gente fez exatamente o que o Cébito que nem falou era ali e aí teve sei lá acho que foram 60 alternativas 60 possibilidades alternativas que eles criaram porque a gente eu gravei um videozinho e mandei para para os dois oficiais eu falei ó primeiro vocês vão olhar um objetivo um objetivo por vez e vão pensar numa alternativa para atingir esse objetivo depois vocês vão tentar olhar em pares em trios em conjuntos e até olhar a rede toda e aí veio aquelas listas infinitas a gente pô e agora o que a gente faz com isso a gente pegou foi tentando ajustar ali as iludências e tudo mais e fez o que inclusive o coronel ajudou nessa época mandei um e-mail para ele ele respondeu ele falou cara junta tudo isso em planos e tal e a gente foi o que a gente fez a gente pegou foi pegando as alternativas aquelas que tinham um padrão a gente pensou pô vamos botar um plano então de mais disruptivo para o menos disruptivo porque inclusive várias alternativas que surgiram era manter o status quo então a gente foi do mais disruptivo para o menos disruptivo então o plano era o menos disruptivo o plano 4 era o mais disruptivo e aqui tem várias tem até as opções tem aquelas alternativas que o pessoal trouxe e a gente foi encaixando nesses planos e a gente chegou no cara do Demaia lá e pediu para ele avaliar com o HPzinho com o HP esse aqui é aquele Super Decision Explorer aí a gente chegou lá aqui o critério então primeiro aqui entre critérios então adestramento educação e aí foi do regular e irregular para o adestramento aí o regular era mais importante a informação básica para a informação avançada a informação avançada era mais importante e aí depois a avaliação das alternativas esse software aí qualquer dia eu vou fazer uma live só para mostrar esse software ele é bem é bem é bem facilzinho assim mexendo esse software o nome dele é Super Decision é que é um software lá do próprio Thomas Saat né então aliás é o que eu sempre falo né o grande grande pulo do gato um dos pulos do gato do Saat foi justamente esse né ele criou um método e já junto com o método ele criou um software que roda o método então isso ajudou né isso ajudou a popularizar aí o método do HP né todo mundo usa então esse Super Decision eu não gosto muito de usar o Super Decision ele dá uns bugzinhos ele é às vezes você não consegue acessar né e online é muito melhor né também quando eles estão online é muito melhor pois é por isso que todas as ferramentas que eu faço lá com meus alunos no IME eu faço tudo online né o cara entra calcula o que tem que calcular e né é e saiu um paper eu sempre comento nesse paper com vocês lá do Marco Cinelli né na não lembro se é na Ômega ou no Ejol Miguel já acho que é na Ômega na Ômega na Ômega foi a época do ano passado né na Ômega é na Ômega é na Ômega eu sei porque nesse paper está o Roman Slovisky e o Roman Slovisky é editor-chefe do Ejol então ele não poderia estar no Ejol né na Ômega e aí no paper diz isso né ele tem uma taxonomia ele dá espaço se você pode apresentar o melhor método do mundo se você não tiver uma ferramenta computacional computacional que realiza esse método o teu método você vai morrer e o teu método vai morrer junto contigo exatamente você vai usar né na hora que você morrer o seu método morre junto exatamente você tem que ter obrigatoriamente pro seu método é se popularizar e ser utilizado e tal você tem que ter uma ferramenta né então por isso que lá com o professor Simone a gente inventa esses métodos malucos né Prometeus Apego junto com Miguel junto com junto com Jonathan junto com né tem outro lá o Felipe que fez o Propaga mas já é uma venda casada já vai o o método novo junto com o Fabrício Maione fez o Tor 2 né já vai o método com a ferramenta que faz o cálculo junto né mas qualquer dia eu vou gostar o SuperDecis o SuperDecis é fácil de mexer é legal é bem facinho é bem facinho é isso só pra finalizar aqui então a gente o plano 3 lá foi o escolhido né só que aí é que entra o lance da oportunidade de decisão que o Kini fala né o VFT ele não acaba com a escolha né você escolheu lá o que você queria mas não acaba ali sempre tem uma forma de você melhorar de você achar uma oportunidade dando aquela decisão a gente parou pra ver aqui pô o plano 4 ele teve 25% da decisão aqui né na normalização e isso porque lá atrás teve um dos critérios que ele teve uma importância muito grande e como os planos são conjuntos de alternativas voltou e perguntou pro decisor pô aí por que que o senhor achou esse plano 4 muito importante aqui nesse critério ele ah não porque a alternativa Y e Delta eu achei elas muito importantes elas impactam muito em toda em toda a decisão a gente já não então vamos botar isso no final e a gente colocou isso no plano final aí a gente seguiu esse aí foi foi só isso aí aí o BFT foi eficaz pra decisão aí o lance do CSH lá com o grid né poder interesse e a transição BFT e HP muito legal e aí Davi bom então bem interessante interessante porque normalmente a gente tá muito mais preocupado com desdobramento em uma ação né e aí você acaba esquecendo esse filtro aí acho que de fato se a gente for pontuar é mais importante primeiro filtrar pra depois estruturar né toda essa toda essa estruturação ela vem antes aplicação no método é lá no finalzinho lá no pô está tudo estruturado papapá né eu vi qual é o problema quais são os valores tarará e tal aí lá no finalzinho ah vamos aplicar tal método né então eu mandei uma imagem pra o senhor porque normalmente o pensamento que a gente segue no ambiente corporativo é esse Igor até falou ah fez uma citação a a a estrutura estratégica é simplesmente um verbo mas você tem que se preocupar em cascatear desdobrar pra aquele verbo se tornar uma ação e você agora em cima da ação trabalhar é ali que vai surtir o efeito é mais ou menos dizer essa imagem aí que eu passei pra o senhor e até passei pra Igor também é isso aí eu vou mandar esse aqui pode falar eu vou mandar esse aqui o Igor me mandou vou mandar pra todo mundo pra vocês quem quiser dar uma lida né se aprofundar vou encaminhar pra vocês e o Igor se tiver aí me manda esse do CISG também que aí eu mando pro pessoal dar uma lida quem quiser né quem quiser se aprofundar fala aí Jonas o que você quer falar não professor pode pode falar só um comentário também uma outra coisa que o Igor pontuou muito bem também quando a gente tá fazendo a seleção dos stakeholders são essas relações políticas que existem dentro que isso daí zoa todo o barraco daí você acaba direcionando o problema e você tá aplicando altas técnicas matemáticas pra fazer achismo esse também é outro ponto muito importante na empresa que eu trabalhei tinha muito disso daí eu costumo falar a gente só tortura os números né fica ali tortura os números mas no final não tem valor nenhum porque tem uma série de relações táxicas né que não foram mapeadas não foram né e aí aquele método aquela coisa ah o Igor mandou aí deixa eu baixar aí é só tortura de números é aquela história que você comenta lá das relações de poder isso é um problema enorme pra fazer decisão pra tomar fazer tomada de decisão e fazer o planejamento do que que a gente tem que efetivamente chegar acho interessante que são etapas né são etapas a gente chega quando eu tive o primeiro contato qual foi a decisão eu achei que era só o HP o top só que aquilo ali é o primeiro degrau você pô conheci legal consigo fazer consigo ver qual geladeira é melhor consigo ver qual carro é melhor eu tava aqui com meu tio ontem meu tio quer comprar um carro novo aí a gente falei ó vou te ajudar eu vou ter até uma ferramenta aqui eu coloquei ele nos sites aí colocamos as alternativas ele tá indo e comprar o Corolla eu coloquei aí no fim já deu o híbrido aí ele pô mas o híbrido é mais caro aí no fim eu já tinha lido esse tempo eu falei tá mas qual é teu objetivo eu comecei a usar aquela consultoria minha surreca aí ele pegou não eu não ando muito com carro eu falei então são coisas que a gente não consegue trazer eu acho interessante é você aprender a usar os métodos sabe usar o martelo legal sabe usar os instrumentos agora vamos ver qual prega é melhor vamos dar um aí é o outro degrau acho que a gente é um caminho né a gente passou dessa fase agora vamos ver se as alternativas vamos ver se os critérios são agregam valor sim realmente aí são vários estudos então realmente o buraco tá mais embaixo não pode pegar e começar a enxergar tudo como prego isso é um perigo também o primeiro choque que a gente tem é quando a gente começa a aprender esses métodos tu acha que só tem ali o HP o Top Seas o Electri aí quando você vê a quantidade de métodos que tem já é o primeiro estupro mental você fala cara impossível não dá pra saber você literalmente é estuprado porque só o Prometer são 23 o Miguel criou 24 só dentro do Prometer aí dentro do Electri são mais 20 e tanto o negócio já não tá bom e vocês ainda ficam inventando já tem coisa pra caramba né o negócio já já tá fácil vocês ainda ficam complicando Top Seas né Top Seas Grey Top Seas M Top Seas Puzz né Tó 1 Tó 2 o HP deve ter olha qualquer dia eu vou pegar um aluno pra fazer um levantamento das variações do HP porque eu imagino que se o Prometer tem 24 o HP deve ter mais de 100 deve ter mais de 100 variações né porque o Prometer ele é infinitamente menos usado do que o HP no mundo todo primeiro o mais usado é o HP o segundo é o Electro quer dizer se o Prometer tem 24 o HP deve ter mais de 100 variações qualquer dia é que eu ainda não tive coragem de me fazer essa pergunta né porque deve ser uma coisa absurda né mas um dia eu vou me fazer né vai ter vai ter algum orientando chegando vou falar eu tenho um cão o Pablo o Pabllo a imagem do cão o pessoal dizia antigamente que o estagiário era a imagem do satanás o Pablo foi lá no Senai atrás de mim professor eu quero um problema do mestrado falei rapaz não fala isso não não fala isso não cuidado com o que você pede que você pode receber miserável que não sabe o que está pedindo cuidado com os seus desejos eles podem se tornar realidade eu vou esperar alguém como o Pablo chegar eu só quero um problema que aí eu vou fazer esse levantamento do HP né eu acho que nós teremos mais de 100 variações é bem mas então aí quer dizer é o primeiro estupro mental né quando a gente vê a quantidade de métodos e aí você fala pô mas peraí quando é que eu vou usar um ou outro por que eu vou usar o HP e não o TOPS por que eu vou usar né o Electro e não o Prometer por que eu vou usar e aí depois que você vai estudando rapaz estruturação então aí é um poço sem fundo você cai nesse poço e fica lá no fundo e não sai nunca mais né e ó mestre e o povo ainda e olha que o povo que manja muito eles sabem o método clássico dos métodos clássicos eles não sabem o resto não não sabe não sabe você falar lá aí do Crio é Suara amigo nunca escutou falar nunca escutou falar sabe ali dois ou três clássicos né TOPSIS HP papapá e acabou né é então é isso meus amigos então é isso que nós tínhamos pra pra conversar eu tô me arrependendo de estar entrando nesse caminho é é é hora de pular fora entendeu a hora é agora no início eu te dei no início eu te dei uma enrolada não não é tranquilo Davi chega aí chega mais a grande virtude é você mentir sem ofender essa é a grande virtude eu também eu tô pensando seriamente em pular fora já faz 25 anos no início eu dei uma enrolada no Davi tranquilo chega aí Davi que a gente vai ver rapidinho tu vai aplicar vai eu escrever aí ele foi vindo né ele foi chegando não tem mais um método aqui dá uma olhada aqui Davi Davi chega aí tem mais um negócio aqui pior de tudo que é aqui em casa o pessoal pergunta mas essas aulas é o que? eu disse não todo dia tem algum maluco falando de alguma coisa mas assim no mesmo assunto é sério mesmo assunto e não acaba nunca e não acaba nunca todo dia o cara tem papo tá bom então meus amigos então muito obrigado obrigado Jônatas obrigado Igor e amanhã nós teremos o que? amanhã nós teremos amanhã é quarta né? isso diz isso diz isso diz isso diz isso diz e na quinta-feira é o Igor de novo que vai falar essa semana tu falou pra caralho hoje já foram um teaser aí um teaser fala aí do VSM do VSM pô vai ser uma viagem muito viagem prepara que essa viagem já prepara o beck que essa viagem é complexidade cibernética rogânica complexidade puta tô me fodido podia falar tô me fodido tá gravando é uma parada muito viajada muito viajada mesmo tem um vídeo que não pode botar na casa porque senão me espanta a ideia não é essa a ideia era eu não cheguei é tranquilo né? é primeiro joga isca depois eu já achei que a semana do Apocalipse foi muito pesada a semana do chá de sapo não vai rolar tá bom então obrigado valeu pessoal boa noite valeu gente bom noite obrigado pessoal obrigado obrigado valeu valeu